Quinta-feira, 22 de abril de 2021, dia do Descobrimento do Brasil. Estou virando aqui cheio de fatos históricos, praticamente uma Wikipédia. Bom, se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes e nosso papo aqui não é Descobrimento do Brasil, é concurso público e eu estou aqui para te ajudar em concurso, para sair em concurso público, né? E para isso, todos os dias eu faço umas dicas rápidas e as nossas notícias do dia para você já ter ideia quais concursos têm chance de sair e já sair na frente dos concorrentes para ser aprovado. Então vamos às nossas dicas do dia. Bom, a nossa dica número 1 é que hoje, às 19h19, nós teremos a nossa live com um tema muito bom. Muita gente me perguntando, tenho muito sono na hora de estudar, o que eu posso fazer? Eu vou dar umas dicas objetivas e muito boas. E se você tiver qualquer dúvida sobre concurso público, mande para contato, arroba próximosconcurso.com, que hoje à noite eu respondo para você na live. Já tem algumas perguntinhas bem legais aí, quem sabe a sua eu não respondo. Outra dica que eu vou dar para você que está iniciando para concurso público, tem muita gente aí divulgando estratégia errada para iniciante, que eu tenho certeza, praticamente certeza, que você seguir essa dica, você vai desistir do concurso. Então eu fiz um vídeo rapidinho, acho que não dá, nem sei, é poucos minutos, com certeza menos de 5, sobre a estratégia correta para iniciantes em concursos públicos. Está aí na descrição, você pode ver esse vídeo. Bom, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha no vídeo, dar um valeu nos comentários, valeu nos comentários, ajuda, me ajuda a te ajudar aí. Eu fico muito feliz quando eu tenho agradecimentos nos comentários do meu vídeo. Por quê? Porque a minha maior alegria é ajudar você. Se eu estou tendo agradecimento, eu sei que eu estou ajudando, eu sei que eu estou no caminho certo. E se eu não tiver, coloque também aí nos comentários que eu tento ver o melhor caminho para te ajudar. Claro, se tiver o meu alcance. Vamos à notícia do dia. AMN, edital em andamento e novas seleções previstas em breve para temporários. Bombeiros, delegado Rio de Janeiro, foi autorizado e teremos edital em breve. Polícia Civil do Rio de Janeiro, a PGE, autorizou e provavelmente vamos ter esses editais em breve. Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o sindicato está prevendo provas em junho. Bombeiros, Rio de Janeiro, provavelmente teremos o edital, provavelmente não, quase certo, para 3 mil temporários. Cresce, Distrito Federal, foi formada uma nova comissão. CEAP, Paracetap, é a... CEAP, Paracetap, tudo app, né? Cetap é a banca. Funprespo, eu não sei se você conhece um... Funprespo é o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. Começou uma licitação para a banca e CGDF é confirmado o próximo concurso pelo secretário. Se você quiser saber todas essas notícias com mais detalhes, vai no site próximosconcursos.com Além de você achar lá todos os concursos abertos por estado, por profissão, atualizado diariamente, mais de uma vez no dia, toda informação de qualidade para te ajudar a passar em concurso público e depois vem aqui comemorar comigo. Abração e sucesso! So... Abração e sucesso!